Não perca na TV Belas Na segunda parte conseguir conter o jogo e em subsequente obtermos a vitória nesse jogo de estreia Na sua equipa, portanto, as jogadoras saíram lesionadas O que é que isto significa? Sente que vão haver embaraços nos próximos jogos? Não, nós preparamos as equipas em função a isso também Tem contratempos, lesões, nós temos um grupo vasto Acredito que as outras colegas que ficaram irão dar resposta para os próximos jogos TV Belas. Juntos criamos a nossa história